Bom, agora eu vou começar aqui a comentar e responder as questões dos irmãos lá de Pirajú. Os infantes que foram passados a fio de espada pelo juízo de Deus, sendo consagrados ao Anátema, juntamente com os demais habitantes de Canaã, na conquista da terra. Lembremos, amados, que tem duas coisas aqui que a gente tem que considerar, né? Eu vou começar com duas, pode ser que surja uma terceira até, enquanto eu falo. Às vezes acontece isso. Mas primeiro, Deus já sabia que aqueles povos de Canaã, é uma coisa que muitos não consideram quando vão responder sobre o aparente genocídio de crianças inocentes na terra, na conquista da terra. E esses ateus, neo-ateus aí como Richard Dawkes, Daniel Dalot e outros, ficam chamando Deus de genocida e coisas horríveis assim. E os apologetas que vão discutir com eles não consideram de responder, porque também, como diz o próprio irmão Gino, nessa mensagem que eu fiz menção pra vocês que eu tô assistindo, infelizmente, a teologia de hoje tem um grande fermento saduceu. Eles dizem crer no Senhor Jesus, crêem na ressurreição, crêem nas coisas que a Bíblia fala, mas ao mesmo tempo, descreem da sobrenaturalidade das coisas que a Bíblia descreve. Também por culpa até mesmo de corrupções do texto bíblico e das conspirações judaicas, a gente sabe que isso existe, né? Mas o correto seria que se são homens de estudo que fossem buscar nas fontes e descobrir que de fato isso aparece no texto antigo da Escritura e que se tá na Escritura e nós estamos querendo num Deus sobrenatural e num universo sobrenatural, as coisas sobrenaturais acontecem, afinal de contas, a própria vida e a própria existência e a própria obra de Cristo e todas as coisas que nos rodeiam são baseadas em fundamentos totalmente espirituais. Até o nosso universo foi feito a partir de um outro universo espiritual que o precedeu. Deus criou os dois universos, o espiritual e o material, mas o espiritual foi criado antes. Isso é o que a Bíblia deixa bem claro, né? Então, se eu creio num Deus que é sobrenatural, né? Que está além, transcende todas as coisas e rege um universo espiritual que é muito mais complexo do que o meu, por que eu não vou acreditar no sobrenatural? Mas a teologia fica com muito racionalismo herdado, principalmente de dialética aristotélica e de influência tomista, de se averiguar os fatos apenas pela razão. Então, a razão tem a sua, vamos dizer, corroboração, ajuda, mas ela não é o sumo nem o prisma mais correto para se avaliar as coisas da Escritura. As coisas da Escritura se avaliam primeiramente pela fé, como fundamento da razão. Então, é assim, o irmão Gino fala que muitos têm, na teologia, criado uma linha parecida com a dos saduceus, com a dos saduceus, né? Nós cremos, mas não cremos no sobrenatural. Cremos na Bíblia, que foi nos dado de forma sobrenatural, mas não cremos no que ela diz do mundo sobrenatural. Bom, a Bíblia diz, ela que é dada de forma sobrenatural e fala do mundo sobrenatural, fala que esses habitantes de Canaã eram híbridos. Por isso, quando Deus fala para a mãe entrar, matar a espada, ele não está sendo injusto. A maioria deles eram híbridos malignos, né? Então, esses infantes da terra de Canaã, que foram passados a fio de espada, eles, debaixo do julgamento de Deus, morreram naquela época, né? E Deus tem suas razões para que fossem mandados que eles morressem, porque o Senhor sabia, na sua inciência, que não haveria cura para eles. Pelo menos, não aqui. Agora, estou fazendo um ressalvo aqui, muito importante. Não haveria chance de restauração para eles aqui. Eu não ouso dizer que se eles morreram, se esses infantes morreram, não haveria chance para eles depois. Porque na mensagem 15, essa última, que eu fiz citação do irmão Gino falando de alguns refaíns que ressuscitariam, tem coisas muito interessantes ali para ser considerado que eu vou continuar falando aqui. Então, por que Deus mandou matá-los? Porque eles eram híbridos. Foram condenados? Os que Deus sabia que não haveria chance, já estão condenados. Mas tem alguns que, apesar de terem morrido ali naquele tempo, pode ser que no além-vinda, tenham recebido uma chance, já que o destino de todos eles não está totalmente definido ainda. Por que eu falo isso? Porque a questão é mais complexa do que a gente pensa, irmãos. É muito mais complexa do que a gente pensa. Por exemplo, Deus na sua inciência sabia que esses híbridos, eu estou falando um dado aqui, que a maioria dos apologéticos não fala porque é descreido sobrenatural. Aí ficam tentando justificar, não, Deus mandou matar, mas é por causa da cultura da época. Você acha que Deus está limitado à cultura da época? Deus se rebaixa a fazer um trabalho de graça e restauração, tirando o homem de uma cultura caída, para elevá-lo a uma cultura cada vez mais alta e próxima da natureza divina. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, se tinha a poligamia, Deus não a ordenou, não era a vontade de Deus, mas Deus foi tolerando até que a consciência dos homens fosse sendo iluminada, elevada, até que viesse Cristo, como a luz mais perfeita e concreta, dissesse, agora, o que Deus adjuntou não separe o homem e que o homem deve ser esposo de uma só mulher. Pronto. Mas o trabalho de Deus é sempre de tirar o homem de um nível subdesenvolvido de cultura e elevá-lo. Agora, se Deus manda matar crianças que não têm culpa de nada, crianças que nem tiveram chance de praticar o bem ou o mal, e Deus manda matá-los e depois ainda condenam o inferno, isso não seria levar o homem a uma cultura elevada? Isso seria o próprio Deus ter que se rebaixar a uma cultura tão sem lógica, sem moral, como a do homem. Não, o que tem que se explicar... Mas aí, os apologetas ficam rodando em torno disso. Não, mas é porque a cultura... Não, 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 Deus não está se moldando na cultura da época, não. Deus sempre faz um trabalho de tirar o homem da cultura caída da época. Não de se rebaixar a cultura da época. Agora, o que acontece? Eles não creem na sobrenaturalidade da Bíblia. A sobrenaturalidade da Bíblia, que é um elemento que precisa ser crido antes de ser entendido, se está na palavra de Deus, é fato. Diz que esses seres eram híbridos. E, portanto, aí já fica mais fácil explicar por que essas crianças foram mortas. Já que no livro de Números, capítulo 13, é dito que quando eles entraram ali, a terra era terra de gigantes, terra de nefilins. Então, os filhos dessas nações também eram filhos geneticamente modificados. Não eram criancinhas dóceis, humanas, que estavam morrendo, e depois, ainda por cima, Deus as condenava ao inferno. Não. Eram híbridos. Então, aqui a gente já resolve uma questão. Eram híbridos e por isso Deus mandou matá-los. Por quê? Porque Deus sabia que se eles fossem deixados na terra, não haveria como restaurá-los. Então, Deus mandou matá-los. E que eles representariam uma ameaça para o próprio povo de Deus e para qualquer outra nação. Essa raça híbrida. Então, Deus mandou matá-los. Aí vem uma seguinte questão que eu já vou adiantar. Mas não haveria chance de salvação para esses, visto que eram crianças? E é aí que a coisa fica um pouquinho mais complexa de ser entendida. Por isso que eu fui até consultar antes, porque pelo que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 26, Salmo 58 e outros textos da Escritura Sagrada no texto original, Por exemplo, o Salmo 58, que é um Salmo de relém, da Assembleia dos Poderosos, o Salmo começa falando que essa raça híbrida, eu sei que os irmãos, os teólogos, aplicam esse texto ao pecador. E, de certa forma, o Salmo 58 pode ser aplicado ao pecador, porque nós, como pecadores, também nascemos com um elemento estranho injetado em nós, o pecado. Com uma coisa estranha a nós, que não faz parte da humanidade original. Então, nós podemos aplicar o Salmo 58 e versículos dele aos pecadores. Porque quando o Salmo 58 fala, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. A gente pensa que está falando só de homens ali. Mas, se nós formos ver a tradução mais correta, e o que é usado no texto hebraico, nós vamos ver que está falando de seres híbridos. Está falando, primeiro, dos poderosos, dos anjos, dos anjos que caíram, que estão pervertendo a justiça, e da raça deles na terra. É isso que o Salmo 58 está falando. E o que vai acontecer com essa raça? Agora, por que pode ser aplicado a nós? E até o Espírito Santo usa essa aplicação do texto do Salmo 58 aos pecadores. Porque nós também, entendam, irmãos, em certo sentido, fomos, sem querer, hibridizados. Em certo sentido. Porque um elemento estranho, chamado pecado, adentrou na condição humana. Assim também, aqueles híbridos filhos dos anjos que os homens se misturaram nas duas naturezas. Então, assim, muitos pregadores reformados, teólogos, o próprio evangelista Spurgeon, outros teólogos como os puritanos, teologia puritana, John Owen e outros, ao lerem o Salmo 58, aplicam os ímpios do versículo 3, aliás, do versículo 4, a se referir na natureza humana, porque nós somos pecadores desde a Constituição. Está certo? Desde a Constituição em Adão, na queda do primeiro Adão, e... e que nós já nascemos pecadores por concepção. Tudo certo, é verdade. Só que, apesar disso ter uma aplicabilidade em relação à natureza humana, que foi, infelizmente, invadida pelo pecado, essa não é a verdade em plenitude acerca do versículo 4 do Salmo 58. Por quê? Porque, pelo histórico profético do Salmo 58, a profecia não se refere, em primeiro lugar, aos pecadores humanos normais, porque não é com pecadores humanos normais que o Salmo 58 está tratando. E é por isso que eu estou falando que se Deus matar as crianças de Canaã híbridas desde a infância, não é algo injusto, porque, primeiro, são seres híbridos malignos. Por outro lado, Deus também sabe que poderia haver chance de algumas delas, no caso, se crescessem, serem mudadas. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente no áudio, mas, primeiro, nós temos que ver que, pelo que o Salmo 58 e o texto de Isaías 26, deixa bem claro, Isaías 26 e Salmo 58, deixa bem claro, aquelas crianças de Canaã híbridas, infantes, já eram malignas desde a concepção, e Deus sabia que a grande maioria delas não teria chance de restauração. Tamanha a maldade impregnada nesses seres híbridos. Certo? Isso é o primeiro ponto que a gente tem que deixar. Então, aqui, mas para isso, a gente tem que limpar essa compreensão do Salmo 58, que a teologia puritana reformada, de certo modo, influenciada pelo fermento dos saduceus, que é o aspecto cético que duvida do sobrenatural, que só consegue entender as coisas de forma racional, sem acreditar no sobrenatural, e aí o racional acaba se tornando até mesmo ilógico, porque a hora que se vai interpretar só de forma racional certos textos, os próprios textos acabam se contradizendo, então, o racionalismo leva para o irracional na hora de explicar, mas, infelizmente, levado pelo fermento saduceu de ceticismo, os teólogos não conseguem acreditar no sobrenatural, e por isso, muitas passagens da Bíblia ficam fechadas para eles, e é o que fazem com o Salmo 58, por exemplo, aplicam os versículos falando de pecado, da queda, dos problemas aqui relatados no Salmo 58, só aos seres humanos, é verdade que os seres humanos são desviados por concepção, são pecadores, são os praticantes da amartia, do pecado, são feitos, corruptos desde a concepção, porque já na concepção já herdam a natureza caída de Adão, é verdade, é verdade que o Espírito Santo usa esse texto do Salmo 58, versículo 4, nas pregações deles para convencer as pessoas, é verdade, porque nós também, entenda, irmãos, que eu estou falando aqui entre aspas, nós também temos um elemento estranho na nossa carne, que é o pecado, e nós também estamos desviados, então, pelo menos parcialmente, o versículo 4 do Salmo 58, fala também a nosso respeito, nós também fomos desviados desde a concepção, mas como acontece muitas vezes com várias profecias bíblicas, uma passagem não tem cumprimento final, há apenas em um aspecto, para que ela tenha o seu cumprimento em plenitude, considerando todo o contexto, ela tem que ser examinada à luz do que ela quer dizer por inteiro, à luz do que ela quer dizer por inteiro, porque só quando ela é examinada à luz do que ela quer dizer por inteiro na passagem, é que nós descobrimos o significado mais pleno e o cumprimento final do que está escrito na passagem, da profecia, ou, se não for profecia, falando do futuro, da passagem, e da verdade do qual ela trata, então, existem vários textos da Bíblia que no primeiro nível dá para se aplicar a uma circunstância, mas ele não terá um cumprimento pleno, enquanto ele não for avaliado em todo o contexto, para que se entenda aonde realmente ele vai caber em plenitude, por exemplo, em Oséias capítulo 11, a gente tem um exemplo disso, a profecia falava em Oséias 11, dizendo assim, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho, ora, de quem que está falando a profecia? É claro que num cumprimento mais imediato, está falando de Israel, porque o próprio versículo 2, embaixo, continua dizendo, mas quanto mais os chamava, mais se afastavam de mim, indo após os balins, então, num cumprimento imediato é Israel, porque Israel foi salvo do Egito, se apostatou de Deus mais tarde, mas quando Mateus está escrevendo, dizendo que José foi avisado pelo anjo para voltar do Egito com Maria e o menino Jesus, diz que ele foi morar em Nazaré e diz que ele deixou o Egito indo morar em Nazaré, só que antes, fazendo ainda aqui uma digressão, quando diz que ele entrou no Egito e permaneceu lá até que o anjo avisasse para que ele voltasse, isso ele fez para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho, agora, o cumprimento imediato da profecia estava contando de forma histórica a história de Israel que foi tirada do Egito e se afastou de Deus em apostasia, só que parte da história que foi citada pelo profeta, Mateus interpretou como uma profecia a respeito do Senhor Jesus, então o cumprimento mais amplo só teve total realização quando o Senhor Jesus foi enviado e cumpriu a profecia, embora, 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 isso fosse também a história de Israel, porque assim como Israel era o primogênito de Deus em relação às nações, e a casa de Davi e a tribo de Judá era a primogênita em relação à realeza e a casa de Davi tinha a primogênitura das famílias de Judá, assim também o Messias é o primogênito da casa de Davi e portanto o primogênito de todo Israel e portanto o verdadeiro primogênito de Deus e o verdadeiro Israel de Deus, como Isaías já tinha deixado bem claro na profecia de Isaías 49 ao citar os dois israéis o Israel que está disperso e o Israel que está reunindo Israel porque Deus sempre trabalha com isso com esse princípio do remanescente as doze tribos de repente a tribo de Judá de repente na tribo de Judá a família de Jessé da família de Jessé a casa de Davi da casa de Davi o Messias e o Messias sendo representante de toda a casa de Israel então por isso que quando Deus diz que ele chamou Israel do Egito Mateus tem toda a razão em dizer que ele estava chamando Jesus do Egito porque o Senhor Jesus o Messias é o verdadeiro Israel o verdadeiro príncipe de Deus então veja como é que a profecia de uma forma imediata se refere a Israel como o próprio contexto vai dizer mas num cumprimento mais amplo ao Senhor Jesus Mateus enxergou na história que Eusé está narrando uma profecia a respeito de Jesus voltando do Egito e não está errado porque Jesus é o representante de todo Israel e é o verdadeiro Israel de Deus assim também nós podemos aplicar o Salmo 58 versículo 4 em diante aos pecadores como a teologia puritana os reformados fazem infelizmente só vão até aí porque também são influenciados pelo fermento saduceu que não vê o sobrenatural da Bíblia mas para quem além de ver o primeiro aspecto enxerga um texto num contexto mais amplo vai perceber que não é bem dos homens que o Salmo 58 está tratando então de quem que o Salmo 58 está falando de verdade o título é ao mestre de canto Salmo de Relém é assim que aparece o título original desse Salmo no hebraico a tradução aqui da BJ da Bíblia de Jerusalém feita pelo mosteiro de Jerusalém já influenciada pelo fermento cético dos saduceus como diz irmão Gino o fermento dos saduceus está presente em nossos dias também e aliás como diz o Pember é o fermento que mais cresce é o ceticismo em relação à escritura ele já coloca aqui que o título desse Salmo seria o juiz com J maiúsculo dos juízes terrestres já interpretando que os juízes que Deus está julgando aqui são juízes terrenos mas vamos olhar as palavras conforme aparece no original e vamos ver se de fato ele está falando de seres terrenos mesmo irmão se a gente lê com cuidado o Salmo 58 nós vamos ver que na verdade ele é uma profecia a respeito do juízo de Deus sobre os anjos caídos e os seus descendentes no fim dos tempos não está falando aqui de juízes terrenos porque a própria as próprias palavras usadas nos salmos nos impedem de ter essa compreensão mas vamos continuar lendo aqui dito assim ao mestre de canto salmo de relém o que é relém? relém é uma expressão que indica na verdade a assembleia dos elohim assembleia dos seres divinos aqui assim como no salmo 82 já muito bem explanado pelo penber no salmo 58 também ocorre uma daquelas reuniões de elohim com os elohim aquelas assembleias do senhor javé com os anjos certo aqui está acontecendo mais uma e essas assembleias são chamadas de relém ou seja a assembleia dos elohim que se reúnem com elohim agora olha só como que começa o versículo 2 é verdade que opinais com justiça a tradução da própria bíblia de jerusalém traduzindo mais de acordo com o hebraico diz assim é verdade que opinais com justiça ó seres divinos no texto original fala deuses é verdade que opinais com justiça ó deuses certo e a gente sabe o que o termo deuses no hebraico é elohim né mas na verdade como eles estão em conjunto como eles estão em conjunto não é só a elohim que está falando está falando aqui de assembleia de elohim então o termo é relém que significa assembleia solene por isso que também aponta para um silêncio por causa da solenidade dessa assembleia onde Deus está presidindo ou seja é verdade a assembleia dos solenes elohim que vocês estão julgando com justiça os filhos de Adão a própria bíblia de jerusalém na tradução deles sendo mais fiel ao texto original coloca que Deus está perguntando isso aqui para seres divinos acerca dos filhos de Adão engraçado que a tradução preserva o contraste que aparece no hebraico porque no hebraico fala é verdade assembleia dos deuses que vocês estão julgando os filhos de Adão com justiça irmãos isso aqui é uma daquelas reuniões que aparece no salmo 82 que aparece no livro de segunda reis de Deus com os espíritos decidindo o destino de Acabe é uma dessas reuniões tanto é que aqui a tradução da BJ põe é verdade que opinasse com justiça ó seres divinos no hebraico fala ó assembleia solene dos Elohim ó assembleia solene dos Elohim é verdade que vocês julgam com justiça os filhos de Adão ora a assembleia solene relém dos Elohim julgando os filhos de Adão filhos de Adão está fazendo contraste com Elohim com os Elohim mas como eles estão em assembleia em uma assembleia solene os Elohim são chamados de Relém Relém assembleia silenciosa solene dos Elohim está vendo irmãos que coisa impressionante então aqui está falando de Deus tendo um concílio com os anjos e pelo texto parece que são anjos caídos porque os anjos caídos como deixa bem claro o livro de Jó no capítulo 1 e segundo reis na passagem sobre Acabe também comparecem na reunião do Senhor com os Beni Elohim então aqui Deus está perguntando questionando os Elohim que estão na assembleia dos Elohim os Elohim que estão na assembleia dos Elohim e essa assembleia solene é chamada de Relém a assembleia dos Elohim a assembleia solene dos Elohim é verdade que opinais com justiça ó Relém ó assembleia solene dos Elohim que julgais retamente os filhos de Adão longe disso é de coração que praticais a injustiça pesando sobre a terra a violência da vossa mão então aqui está explicado porque que a injustiça ocorre nesse mundo porque que a maldade ocorre nesse mundo porque estes anjos que caíram anjos que estão nos ares fazem a maldade sobre a espécie humana agora agora o versículo 4 depois de um de um intervalo aí que é seguido de selá né esse selá sempre indica um silêncio para que se medite acerca do que foi dito e a introdução de um tema que vai ou contrastar ou continuar com mais profundidade desenvolvendo o pensamento aí o versículo 4 fala os ímpios se desviaram desde o seio materno desde o ventre já falam mentiras mas quem são esses ímpios? será que é de pecadores que estão falando? não não é de pecadores porque o próprio texto do salmo 51 está falando dos anjos caídos sendo interrogados encrepados por Deus acerca da maldade que eles fazem na terra esses ímpios que se desencaminham se desviam desde o seio materno são os híbridos são as criancinhas filhas dos anjos caídos como vai ficar bem claro à medida que a gente estiver lendo é deles que está sendo falado aqui e aqui nos ajuda a entender porque até mesmo os híbridos infantes foram mortos na entrada de Canaã na conquista da terra de Canaã por quê? porque Deus sabia que a grande maioria deles não teria chance de recuperação então foram mortos e foram presos no tártaro vamos ver continuando lendo o salmo para entender que de fato os híbridos desde o nascimento já se desencaminham e por isso desde o nascimento já podiam ser mortos então se eles se desencaminham desde o nascimento e é da raça destes anjos né desses que são dessa descendência desses anjos caídos claro aqueles anjos caídos que desceram e fizeram mal estão presos né no tártaro é verdade no tártaro mas o o os descendentes deles agora está falando do que aconteceu com os descendentes dessa estirpe desses anjos caídos no versículo 4 os ímpios se desviaram desde o seio materno desde o ventre já falam mentiras tem veneno como veneno de serpente são como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais hábil em praticar encantamentos ó Deus quebra-lhes os dentes na boca arranca as presas dos leõezinhos ó Yavé que se diluam como água escorrendo murchem como a erva pisada como lesma derretendo ao caminho como aborto que não chega a ver o sol que o justo se alegra ao ver versículo 10 antes que lancem espinhos como espinheiro verdes ou secos que o furarão que o furacão os carregue perdão vou ler de novo antes que lancem espinhos como espinheiro verdes ou secos que o furacão os carregue ou seja antes que eles soltem seus espinhos que o furacão os carregue que o justo se alegre ao ver a vingança e lave seus pés no sangue do ímpio e comentem sim existe um fruto para o justo de fato existe um Deus que faz justiça sobre a terra uma outra coisa que eu deixei passar quando eu estava lendo na bíblia de Jerusalém porque esse 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 salmo né cinquenta e oito lendo na bíblia de Jerusalém eu tinha eu tinha deixado algumas notas de fora que eu quero complementar aqui irmãos primeiro ele é um mictã mictã segundo o o irmão james que foi um erudito que fez um estudo a respeito dos títulos dos salmos é um livro que só tem em inglês né e ele tem mais de 200 páginas só estudando os títulos dos salmos o mictã é uma placa dourada memorial provavelmente era um memorial escrito assim como aquelas estelas ou pedras onde os reis narram seus feitos para ficar com um registro memorável na história assim também o mictã era uma placa de ouro que não se sabe se escrevia em ouro ou se era de bronze escrita em ouro ou se era uma placa de ouro escrita ou se era na verdade uma pedra uma estela mesmo que seja né escrito algo glorioso fulgente como ouro uma história gloriosa um memorial glorioso mas o que se sabe é que era um memorial era um memorial que deveria ficar para o registro para a história para servir de testemunha a respeito de algo muito importante que deveria ser conhecido que interessante porque o salmo 58 sendo uma profecia de como Deus por fim julgará os anjos que não se arrependeram e por fim exterminará toda a raça dos híbridos é um salmo que deve ficar para a história que deve ser escrito para a memória que deve ser cravado no coração de todo aquele que ama a Deus de que por fim a justiça triunfará de que por fim o Senhor não tolerará a iniquidade das hostes celestes e nem dos seus descendentes híbridos no mundo que por fim a vingança de Deus há de acontecer que isso fique registrado que seja um miktam um memorial escrito de forma a ser lembrado escrito para a glória do Senhor ao longo das eras então isso é um miktam miktam de relém certo na tradução da bíblia de Jerusalém não traz esse ponto só fala aqui que o mestre de canto não destrua mas não fala que é um miktam ela não coloca isso ela não tem aquele título em itálico que aparece nas bíblias mais antigas mas a atualizada disso foi mais fiel ela trouxe o título em itálico conforme aparece no antigo então o título itálico do hebraico é ao mestre de canto segunda melodia não destruas miktam de Davi sobre relém essa é a tradução correta certo é o miktam é o memorial de Davi acerca do que vai acontecer com a assembleia dos seres divinos e com seus descendentes claro com a assembleia dos seres divinos que não obedecem e dos seus descendentes que fique registrado que Deus fará justiça então aí Davi profetiza isso e aí uma outra coisa que eu deixei passar no áudio que eu comentei de 5 minutos e 42 é que não somente está sendo falado aqui dos quando quando se começa o salmo está sendo falado da assembleia de relém dos juízes celestes dos elohim assembleia solene dos elohim e a partir do versículo é do versículo na bíblia de jerusalém fala que é o versículo 4 mas aqui que eu estou vendo é pelo jeito o versículo 3 é a bíblia de jerusalém tem essa diferença porque ela considera o título como versículo também bom mas aqui é no versículo 3 né no versículo 3 do salmo 58 versão atualizada agora fala desviam seus ímpios desde a sua concepção nasce e já se desencaminham proferindo mentiras aí você fala quem que são esses ímpios aqui tem um ponto que não aparece na bíblia de jerusalém infelizmente por causa da tradução e eu fui recorrer a atualizada irmãos porque na atualizada eu lembro que tinha esse ponto que eu não vi enquanto eu estava lendo na jerusalém tá e essa da atualizada está mais fiel ao texto original eu falei então que o versículo 1 e 2 está falando da assembleia dos seres divinos sendo julgados por Deus depois Deus vai mostrar né que primeiro Deus aponta pra eles como culpado de toda de toda a verdadeira corrupção que é sobre a terra são eles que influenciam os homens pro mal eles foram constituídos vigilantes e anjos pra fazerem o bem mas estão desencaminhando a humanidade aí nesse relém nessa assembleia dos Elohim o Senhor os interroga aí no versículo 3 Deus começa a falar da descendência deles o que vai acontecer com a descendência deles e por que que eu sei eu não estou forçando a interpretação pra dizer que o versículo 3 está falando da descendência desses anjos é por causa de uma coisa que aparece no versículo 8 na tradução atualizada que aparece no versículo 8 uma palavrinha que quando consultada no hebraico você vê de quem está sendo falado infelizmente na tradução da BJ da Bíblia de Jerusalém nem essa palavrinha que aparece na atualizada apareceu então eu vou ler de novo tá desviam-se os ímpios desde a sua concepção nascem e já se desencaminham esses que nascem já desencaminhados são os filhos desses anjos né que caíram dessa assembleia quando se uniram as mulheres Deus está falando que esses anjos vão ser julgados e que os filhos de anjos que compunham essa assembleia também serão julgados é claro que os anjos que compunham essa assembleia e que a deixaram agora estão presos no tártaro mas a raça deles ficou no mundo os nefilins os nefilins certo que são rifaíns rifaíns é um subproduto de nefilim essa raça deles ficou na terra e elas serão julgadas por Deus essas famílias nefilínicas serão julgadas por Deus então vamos lá desviam-se os ímpios desde a sua concepção nasce e já se desencaminham profilindo mentiras tem peçonha semelhante a peçonha de serpente claro são filhos da serpente são como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante encantamento ou seja nada pode mudar a corrupção e a perversidade do coração deles ó Deus quebra-lhes os dentes na boca arranca Jeová os queixais aos leõezinhos desapareçam como água que se escoam e ao dispararem flechas fiquem embotadas sejam como a lesma que passa diluindo-se agora olha aqui essa expressão como o aborto da mulher não vejam nunca a luz do sol essa expressão aborto é nefel como os nefilins eles nunca verão a luz do sol essa é a tradução mais fiel como nefilins nunca verão a luz do sol aqui está dizendo que eles vão ser feitos como os nefilins que nunca verão a luz do sol ou seja está dizendo que esses que se desencaminham desde o seu nascimento serão feitos nefilins que nunca verão a luz do sol ou seja são descendentes de anjos caídos julgados como foram julgados os híbridos gerados pelos anjos caídos eles nunca verão a luz do sol porque eles nunca se arrependem desde a concepção da mais tenra infância desde o período infante eles já se desencaminharam espero estar sendo compreensível irmãos com esses áudios mas o ponto que eu quero salientar aqui é esse o salmo começa falando da assembleia de relém assembleia solene dos Elohim Davi escreve isso como um memorial de que Deus julgará toda a maldade dos anjos caídos e da sua prole no mundo isso é um miktam é um memorial glorioso solene que deve ser lembrado de geração e geração ou seja o Senhor não permitirá que os anjos caídos e que a maldade impere nessa terra um dia a justiça prevalecerá que os homens sempre se lembrem disso quando acharem que não há recompensa para o justo o salmo termina dizendo que há uma recompensa para o justo parece que agora o justo só é maltratado que os mansos não tem lugar na terra mas um dia triunfará a justiça de Deus e que isso fique como miktam como memorial glorioso dourado ele começa falando da assembleia de relém aí de repente ele começa a falar da descendência gerada por aqueles anjos dessa assembleia que além de pecar ainda abandonaram essa assembleia e se uniram à raça humana geraram os ímpios que se desencaminham desde o nascimento quem são esses? os filhos desses anjos que deixaram o seu oikel a assembleia gloriosa dos anjos e vieram à terra o que vai acontecer com eles? como aborto nefelo eles nunca verão a luz do sol então é deles que o salmo está falando não está falando primeiramente de pecadores aqui está falando da descendência dos anjos caídos é disso que o salmo trata e porque eles são descendentes de anjos caídos eles carregam muito mais do que nós uma natureza perversa e quase irreversível em pecado e agora no outro áudio eu vou tentar explicar porque eu falo quase irreversível porque pasmem irmãos os anjos que pecaram como homens ao deixar o equel celestial e a assembleia de relém quer dizer além de já terem caído deixaram o domínio celestial e vieram à terra eles foram presos do tártaro para eles vai haver chance de perdão já houve quando o senhor jesus desceu e pregou e muitos se arrependeram isso é um assunto que fica para um próximo áudio muitos deles se arrependeram e serão restituídos à glória os que não se arrependeram vão para o lago de fogo mesmo no fim do milênio mas não só esses anjos que cometeram essas atrocidades no dia de noé que foram presos no tártaro não receberam perdão naquele tempo não receberam perdão e foram presos no tártaro até que cristo descesse e pregasse depois foram perdoados apesar de ainda estarem confinados tiveram seus destinos alterados na vinda do senhor jesus muitos serão restituídos enquanto a glória enquanto outros vão para a condenação esse é o assunto a respeito dos anjos que pecaram nos de noé não somente eles tiveram chance de serem alterados depois de anos de disciplina no tártaro de eras e eras anos não eras de disciplina no tártaro foram alterados quando ouviram a pregação de jesus se arrependeram os anjos mas também alguns nefilins refaíns também se arrependeram mas aqui o salmo 58 está tratando com anjos que não se arrependeram e com aprólibos que não se arrependeram com esses anjos que não se arrependeram e com os nefilins que não se arrependeram que se desviam desde o nascimento com uma natureza perversa de nunca voltar atrás não há chance Deus irá se vingar deles e o justo por fim cantará naquele dia dizendo há um Deus que julga a terra a recompensa para o justo para eles é isso que vai acontecer mas nem todos os refaíns e nefilins ficaram sem arrependimento porque também nem todos os anjos que pecaram nos igreos de Noé e que foram presos no tártaro ficaram sem se arrepender quando Cristo desceu e pregou os espíritos em prisão conforme 1 Pedro 3,18 que eram os mortos de 1 Pedro 4,6 que foram tratados como homens mortos na região da morte Pedro diz que eles foram julgados segundo os homens para que fossem zoificados vivificados e vivessem segundo Deus então isso significa que muitos deles ao ouvirem a pregação de Cristo se arrependeram dos anjos caídos que foram presos no tártaro nos igreos de Noé agora se dos próprios anjos caídos muitos se arrependeram depois que estavam presos no tártaro por várias eras quando Cristo desceu lá e Pedro diz bem claro que eles foram zoificados então o que dizer dos seus descendentes dos refaíns nefilins prole híbrida da terra sim o salmo 58 está tratando com aqueles que nunca se arrependem tanto de anjos como de híbridos que não se arrependem haverá um memorial escrito contra eles registrando o dia da vingança de Deus contra eles mas será que todos não se arrependeram para os que não se arrependeram há o mictã o memorial Deus irá se vingar deles e o justo verá que há um Deus que julga a terra mas não é todos que é um caso assim alguns dos híbridos todavia que nasceram ainda criança se arrependeram se os próprios pais deles que são os anjos que pecaram ao caírem e se unirem às mulheres foram presos no tártaro e Pedro diz que Cristo foi pregou esses espíritos em prisão e depois no capítulo 4 versículo 6 de Pedro é dito que eles eram os que foram julgados segundo os homens por quê? por que eles foram julgados segundo os homens? tem um artigo do irmão Gouve que eu estou preparando para colocar em videobook no canal e que já tem um texto inclusive eu já mandei para o Anderson e se os irmãos quiserem eu mando para vocês também que o Gouve prova que eles foram julgados segundo os homens essa expressão significa que eles receberam julgamento de homens por quê? aí ele fala aqui há um misto da justiça com a misericórdia de Deus pelo fato de os anjos que nunca se uniram a nada da raça humana também nunca receberam a misericórdia de Deus como ela cai sobre os homens por exemplo Satanás e os anjos que estão nos ares nunca receberam misericórdia depois da queda mas aos anjos que se uniram a raça humana visto que eles se uniram as coisas humanas e até mesmo se misturaram com a raça humana a misericórdia de Deus que cai sobre o homem cai sobre eles também por isso que diz que eles foram julgados conforme os homens ou segundo os homens como é que os homens são julgados? eles morrem em vez de irem direto para a condenação do lago de fogo eles vão primeiro para a região da morte e na região da morte ainda tem um processo de tratamento com eles quando esses anjos caídos quando esses anjos caídos pecaram como os homens eles foram presos no tártaro e aí a misericórdia de Deus se estendeu para eles até o tártaro por isso eles foram julgados segundo os homens 1 Pedro 4,6 eles foram tidos como homens mortos por quê? porque eles se uniram com os homens então eles receberam o julgamento dos homens ao morrer o que acontece com os homens quando morrem? primeiro eles morrem esses anjos também morreram por quê? porque estão na região da morte esses anjos morreram foram tratados como os homens na hora da morte ficaram na região da morte como os homens ficam e como Cristo estende a misericórdia para os homens Cristo estendeu a misericórdia para eles no tártaro foi e pregou a eles aí Pedro explica para que mesmo julgado na carne segundo os homens vivam no espírito segundo Deus e a expressão vivam é zoificados sejam participantes daquilo que é divino ou seja eles serão restituídos irmãos que coisa maravilhosa os anjos que pecaram no dilúvio e foram presos no tártaro ficando eras ali no tártaro receberam a misericórdia de Deus foram chamados de mortos segundo a carne por quê? porque eles morreram assim como os homens morrem por que que eles morreram eu digo morreram em que sentido? eles se tornaram participantes da mesma condenação dos homens na hora da morte a condenação dos homens na hora da morte não é uma condenação final não deveria nem chamar condenação o tratamento o julgamento na hora da morte eles também foram julgados e trancafiados na região da morte e como a misericórdia de Deus se estende para os homens até na hora da morte também se estendeu para eles na região da morte e o que que aconteceu? Cristo foi e pregou a eles na região onde estavam trancafiados no tártaro e qual é o objetivo da pregação? 1 Pedro 4,6 fala para que mesmo tendo sido julgados como os homens como os homens ou segundo os homens pudessem viver no espírito segundo Deus isso é os anjos que pecaram no dilúvio e os nefilins e refaíns híbridos gerados por eles aqueles que Deus viu conforme o salmo 58 que não haveria chance de mudança Deus escreveu um memorial de vingança contra eles mas nem todos são como esses do salmo 58 alguns assim como os anjos pais deles que foram trancados no tártaro alguns também dos híbridos e nefilins se arrependeriam para esses a misericórdia de Deus também se estendeu então agora saindo dessa linha ainda estou tratando irmão da primeira pergunta mas você vai ver que várias perguntas que foram feitas estão respondidas na resposta dessa primeira depois de ler o salmo 58 do que Deus vai fazer com essa assembleia de anjos que não se arrependem da sua maldade e da prole gerada deles no mundo que serão como nefilins que nunca verão a luz do sol então está falando de algo que não tem perdão nós estamos começando a falar aqui de anjos que pecaram no dilúvio foram presos no tártaro e que tiveram chance de perdão e agora nós vamos chegar na parte da prole deles que também terão perdão a prole deles porque agora eu vou acreditar aqui meu agradecimento a paciência de vocês e o meu agradecimento por causa da paciência de vocês ao tempo que eu pude ter a Deus que me permitiu ter o tempo de assistir novamente essas mensagens do Gino nas duas últimas mensagens da série dos nefilins ele mostra que alguns refaíns ressuscitarão porque a misericórdia de Deus se estendeu a eles também e na última mensagem na penúltima ele fala de refaíns ressuscitando e na última ele fala de alguns refaíns especiais portanto até rogo que vocês assistam esses dois últimos vídeos a penúltima mensagem mensagem 15 chama alguns refaíns não ressuscitarão quem são os que não vão ressuscitar não vão ter nenhuma chance de perdão e de misericórdia esses do salmo 58 que são como víboras serpentes e que se rejeitam qualquer tipo ele é comparado a uma víbora que não se deixa levar pelo encantamento é como se Deus estivesse fazendo uma obra de misericórdia estendendo a eles mas eles insistem em ser maus e em fecharem o coração para toda misericórdia não terão chance serão como nefilins que nunca veem a luz do sol mas como a gente viu não são todos que são assim porque os próprios anjos que lá na época do dilúvio pecaram e foram presos no tártaro um grupo deles se arrependeu porque Pedro diz bem claro que o tratamento de Deus para com eles é para que eles ao serem julgados conforme os homens pudessem ser vivificados no espírito segundo Deus então serão restituídos no dia da volta do Senhor Jesus aos seus postos isso cumpre a tipologia de José no Egito quando preso na masmorra ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e no dia da festa de faraó o copeiro foi restituído ao seu posto servindo vinho e o padeiro foi morto assim também Jesus quando esteve na prisão da masmorra do Sheol no tártaro ele interpretou o destino desses dois dois grupos de anjos os que aceitaram a sua mensagem poderiam ser restituídos e os que não aceitaram tiveram seu destino selado a condenação esses anjos que pecaram estavam presos lá assim como o faraó prendeu seus servos na masmorra e depois José foi até eles e mudou o destino de um e selou o destino de outro assim também Deus prendeu os anjos que pecaram no tártaro e quando o José verdadeiro o Senhor Jesus desceu até o tártaro na prisão real ele na prisão verdadeira eu digo real de verdadeira ele mudou o destino de um grupo que aceitou a mensagem e selou em condenação o destino de outro e assim como os dois um foi executado e o outro restituído no dia da festa do rei assim também estes grupos de anjos que estavam no tártaro um grupo será restituído no dia da festa do Senhor Jesus no dia da festa do rei e o outro será sentenciado a condenação o outro grupo também no dia da festa do rei então se os anjos tiveram chance será que a prole deles não tiveram chance porque se até os anjos tiveram capacidade de mudar depois de eras de disciplina no tártaro eu estou falando dos que pecaram no dilúvio não estou falando de satanás e dos que estão nos ares mas se esses que estavam no tártaro a serem tratados como os homens porque se misturavam com as coisas dos homens tiveram chance de mudar será que a prole nefilínica deles nenhum nenhum quis mudar a bíblia parece indicar que sim é claro o salmo 58 está falando daqueles que nunca mudaram para eles só vai ter a vingança de Deus pela qual Deus vai manifestar sua justiça e contra quem Deus escreveu um memorial mas mas há aqueles que mudaram e é desses que o salmo que o salmo não que Isaías 26 vai estar falando agora então eu me detenho aqui porque depois o irmão vai ver que várias perguntas tem isso aqui como resposta tá tanto a mitologia grega a história e também a história a mitologia grega e a bíblia parecem apontar que nem todos os seres híbridos quiseram ser maus até o fim aqueles que Deus mandou matar infantes em Canaã foram mortos e provavelmente seus espíritos desencarnados viraram demônios mesmo assim como aconteceu com aqueles do dilúvio dos híbridos os anjos que pecaram no dilúvio estavam presos no tártaro mas os que a prole deles tanto do dilúvio como depois em Canaã morta as que Deus mandou matar porque sabia que nunca iria se arrepender porque a grande parte não vai se arrepender viraram espíritos caídos vagando pela terra conforme a gente já comentou né aí você fala mas eram crianças mas o texto de salmo está dizendo que desde criancinha os que se desencaminharam se desencaminharam totalmente nós estamos lidando com seres híbridos com seres que tem natureza genética angelical caída então eles são capazes de desde a concepção se desviar totalmente não é nenhuma surpresa que isso aconteça então sim acabaram virando demônios depois de mortos pela espada dos filhos de Israel não sendo nem da terra e nem do céu agora sendo uma raça híbrida e caída maligna que não se deixou arrepender aí você fala mas eles foram mortos ainda crianças que chance tinham de se arrepender Deus na sua inciência sabiam que não iriam se arrepender por isso os mandou matar agora tem daqueles como eu estou falando aqui eu estou segurando parece que o peixe antes de soltar mas é porque eu tenho que fazer essas conexões há sim seres da família dos refaíns e nefilins que não quiseram ser maus apesar de terem herdado a maldade dos anjos caídos eles não concordavam em ser como são eu não sei como isso irmãos mas em alguns isso aconteceu tem um dos livros do irmão Dino chamado Sefer Gitaim o livro de Gitaim onde ele narra a história dos Gitanos que eram descendentes dos Recabitas que eram descendentes dos Gibeonitas e os Gibeonitas eram descendentes dos Eveus e os Eveus são descendentes de nefilins agora um nefilim gerou um Eveu que tendo sangue nefilim se arrependeu e depois gerou os Gibeonitas e depois gerou os Recabitas e esses Recabitas foram fiéis a linhagem de Davi e se casaram com a tribo de Benjamim e Deus fez um pacto com os Gibeonitas e Recabitas de que sempre haveria um homem da descendência deles diante de Deus até o fim então quando a tribo de Benjamim for selada no tempo do fim na selagem dos 144 mil remanescentes haverá um Recabita descendente de um híbrido mas que foi salvo por Deus e que não somente foi salvo mas se tornou uma peça chave na história na preservação da linhagem messiânica na casa de Davi porque quando nos dias de Jezabel por meio de sua filha Atalaia a casa de Davi esteve sobre ameaça foi um descendente dos gibionitas que ajudou Jeú a exterminar a casa da rainha perversa Jezabel e a proteger a linhagem da família de Davi da qual veio o Senhor Jesus que interessante irmãos como que a misericórdia de Deus se estende isso está no livro Sefero Gitaim esse livro não é fácil de conseguir mas eu sugiro que os irmãos adquiram e leiam porque o irmão Gino dá as bases históricas disso por toda a Bíblia e pela história extra bíblica de onde vem a casa dos guitanos recabitas gibionitas filho dos eveus que por sua vez tinha uma uma ancestralidade nefilínica isso aí já mostra que é possível ver mudança e também a história da mitologia grega e a história universal falam eu falo isso aqui com muito temor mas é o fato histórico mitológico está nos contos dos povos e na história de semideuses híbridos gerados que não concordaram em ser como eram e que ajudaram e que ajudaram a raça humana você tem a história de Teseu Hércules Perseu os argonautas e jazão todos com habilidades sobrenaturais porque eram descendentes desses anjos que os povos antigos tinham por deuses e que ajudaram a raça humana e procuraram se redimir daquela natureza má que eles carregavam a pergunta que alguns teólogos já tem feito nos nossos dias e que o irmão Gino conta nessa mensagem é porventura não haveria chance para esses esses que híbridos que apesar de híbridos carregam um pouco da genética humana será que a carne humana a humanidade que Cristo assumiu porque ele não assume natureza de anjo mas ele assume a natureza dos filhos de Abraão que é uma natureza humana mas se ele assumiu a totalidade da natureza humana aquela parte humana que está nesses nefilins híbridos não estava representada quando ele carregou a nossa humanidade na cruz então será que o perdão e a graça de Deus não poderia se estender até esses nefilins que não concordaram com a maldade do seu ser como ficou bem claro e tem provas e por isso eu sugiro que leia esse livro Sefero Guitaim do Irmão Gino onde ele mostra a ancestralidade dos gibionitas vindo de uma raça híbrida mas que de tal maneira se arrependeu e honrou a Deus que foram purificados se misturaram com a tribo de Benjamin a tribo mais fiel e protegeram a casa de Davi a ponto de Deus fazer um pacto com eles para sempre oh meu Deus que coisa linda irmãos então não haveria chance para eles para esses por causa do aspecto humano porque se os anjos os pais deles que pecaram só porque só pelo fato de terem se misturado com a raça humana foram julgados segundo os homens na carne para viverem no espírito segundo Deus que diria então dos seus filhos que tem mais aspecto humano do que os pais porque os pais só se misturaram com as mulheres se tornaram uma só carne com as mulheres quando copularam com elas mas os filhos deles são híbridos gerados da carne humana com o aspecto angelical então eles tem mais natureza humana do que os pais deles agora se os pais deles só por terem se misturado receber misericórdia a lógica da questão me leva a ter que dizer os híbridos também teriam misericórdia se quisessem se arrepender e como a história dos gibionitas mostram toda uma família dos eveus recebeu misericórdia neles porque os gibionitas geraram os recabitas que se tornaram os gitanos protetores da descendência real de Davi e um pacto foi feito com eles o que prova que Deus pode sim usar de misericórdia para com eles e o que prova que as histórias dos heróis híbridos do passado talvez seja verdade e a experiência desse senhor contado pelo irmão Gino prova que eles alguns estavam perguntando para esse senhor não haveria chance de perdão para nós ou irmãos talvez é porque talvez estou falando isso aqui debaixo do sangue do senhor sem afirmações é só deduções que podem nos ajudar a tirar conclusões até onde é possível tirá-las talvez é porque um aspecto humano deles não concordava com a maldade herdada de seus pais quando morreram não haveria onde tem um perdão mas vamos ficar até onde a bíblia fala de modo mais claro então Isaías 26 eu vou ler aqui continuar respondendo aqui nos Isaías 26 eu vou ler na tradução Almeida revista e atualizada cântico de Isaías cântico profético de Isaías naquele dia e naquele dia indica que esse capítulo 26 é continuação do 25 aonde se narra o dia da vitória de Deus e da restituição da glória a Israel então está falando da inauguração do reino milenar diz assim naquele dia se entorá este cântico na terra de Judá temos uma cidade forte Deus lhe põe a salvação por muro e baluarte quando o anticristo for destruído e foi inaugurado então o reino milenar na terra de Israel isso vai ser entoado temos uma cidade forte Deus lhe põe salvação por muros e baluarte abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade tu Jeová conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti confiai no senhor perpetuamente porque o senhor Deus é uma rocha eterna porque ele abate os que habitam no alto na cidade elevada abate a humilha até a terra até o pó aqui tem uma implicação da queda da Babilônia material da Babilônia do Eufrates que vai ser afundada em fogo dando lugar ao início das bodas do Cordeiro a noiva celestial e a inauguração do milênio essa cidade alta será batida naquele dia naquele dia a cidade de Deus terá os muros por salvação o pé o pé apisará falando da Babilônia os pés dos aflitos e os passos dos pobres a vereda do justo é plana tu que és justo a planas a vereda do justo também através dos teus juízos senhor te esperamos que coisa no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma com a minha alma suspiro de noite por ti e com meu espírito dentro de mim te procuro diligentemente porque quando os teus juízos reinam na terra está falando agora da inauguração do milênio da glória sendo devolvida a Israel isso é o juízo de Deus Deus colocando as coisas de forma justa Deus fazendo com equidade o que foi feito na terra de forma iníqua porque a igreja não está onde deviam estar os judeus não estão onde deviam estar as nações estão sendo enganadas como não deveriam ser parece que tudo é iníquo e injusto hoje mas quando Deus manifestar sua justiça naquele dia mostrando todos os seus retos juízos quando os teus juízos reinam na terra os moradores do mundo aprendem justiça e as nações vão começar a se converter ao senhor no milênio ainda que se mostre favor ao perverso nem por isso aprende a justiça até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do senhor senhor a tua mão está levantada mas nem por isso a vem porém verão o teu zelo pelo teu povo e se envergonharão e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma aqui já está falando que Isaías sempre faz isso ele vai lá na frente e volta no passado ele vai lá na frente e volta no passado ele sempre parte primeiro do tempo dele passa para o milênio volta aí profetiza a respeito dos dias dele e dos dias de Cristo e vai para o milênio volta para os dias dele dias de Cristo e milênio é sempre assim que as profecias de Isaías ficam nesse ciclo nessa forma cilíndrica de sempre se rebobinar nesses três temas o futuro distante o presente e o tempo do senhor Jesus o tempo presente o tempo do senhor Jesus futuro distante o tempo presente de Isaías os dias do senhor Jesus e o tempo distante é sempre assim e aqui ele volta agora a falar dos dias da incredulidade do povo de Israel esse é o destino naquele dia mas como que está Judá nos dias de Isaías e também nos dias do senhor Jesus porque sempre é um paralelo dos dias de Isaías com os dias de Cristo com os dias de Isaías figura com os dias do Isaías real porque Isaías é a salvação de Javé mas quem que é o Isaías verdadeiro é o senhor Jesus por isso que a dureza do povo para ouvir a profecia de Isaías nos dias dele dos 50 anos que ele profetizou é uma figura da dureza dos judeus no tempo da cegueira deles com relação a Cristo e a obra do Espírito Santo nos dias de Cristo aqui em carne mas Isaías sempre faz isso ele passa pelo tempo dele que é uma tipologia dos dias do senhor Jesus e aí vai no milênio e aí volta nos dias dele que também se aplica aos dias do senhor Jesus na terra e depois vai no milênio de novo é sempre assim que as profecias de Isaías são desenvolvidas sobre esses três temas então ele começa naquele dia lá no milênio aí ele volta para os dias dele até o versículo versículo 10 ele está falando do milênio de repente ele volta no 11 para os dias dele da dureza de Israel senhor a tua mão está levantada nos dias dele e também nos dias de Cristo mas nem por isso a vem porém verão teu zelo pelo povo e se envergonharão e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam senhor concede-nos a paz porque todas as nossas obras tu as fazes por nós agora olha o versículo 13 ó senhor Deus nosso outros senhores tem tido domínio sobre nós está descrevendo agora né os dias dele aonde já outras dinastias outros outros impérios estavam se levantando acima de Israel em importância ainda não tinha escravizado os judeus mas já estavam com preeminência no cenário mundial e principalmente os dias de Cristo quando outros dominavam de fato sobre os judeus os romanos outros senhores tem tido domínio sobre nós mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome tem um outro ponto aqui que eu tinha deixado passar isso quem comenta o irmão David Beren eu acho muito precioso isso os dias do Senhor os dias de Isaías é um reflexo dos dias do Senhor Jesus sobre a carne estando em carne e os dias do Senhor Jesus em carne rejeitado por Israel é também até certo ponto um prenúncio da mesma situação que vai se dar com os judeus nos dias da angústia deles debaixo da perseguição do anticristo porque nos dias de Isaías outras potências se levantaram e dominaram sobre eles nos dias do Senhor Jesus era o império romano dominando sobre eles e nos dias do anticristo é o anticristo que vai estar assolando sobre eles então Isaías sempre faz isso ele começa dos dias dele paralelo que é um paralelo aos dias do Senhor Jesus sobre a carne em tipologia aí isso também se torna uma figura do tempo do fim dos judeus na grande tribulação e aí por fim ele vai para o milênio aí lá do milênio ele volta para o tempo dele passa pelos dias do Senhor Jesus passa pelos dias da grande tribulação e vai no milênio e volta de novo aqui é onde isso acontece claro que os três temas principais são os dias de Isaías os dias de Cristo em carne e os dias da glória mas entre os dias em carne do Senhor Jesus e o milênio de vez em quando aparece representado pelos mesmos dois temas principais que é o de Isaías e de Cristo um pedacinho do sofrimento dos judeus na grande tribulação então são esses três pontos que a profecia gira em forma cilíndrica os dias de Isaías né 700 anos antes de Cristo os dias de Cristo e os dias do milênio os dias de Isaías os dias de Cristo e os dias do milênio a profecia sempre fica girando em torno disso só que de vez em quando esses dias de Isaías e do Senhor Jesus em carne também se tornam uma figura dos judeus durante o tempo da grande tribulação é o que vai acontecer aqui porque assim como eles estavam endurecidos nos dias de Isaías eles estavam endurecidos no dia da grande tribulação nos dias do Senhor Jesus em carne e também estarão endurecidos para Deus a maioria da nação nos dias da grande tribulação só o remanescente é que vai ser poupado assim como nos dias de Isaías só o remanescente é que foi poupado nos dias do Senhor Jesus só um pequeno remanescente foi poupado também nos dias da grande tribulação só um pequeno remanescente é que vai ser poupado os irmãos estão vendo? agora depois de descrever esse período em que ele fala de tudo o que vai acontecer naquele dia de forma gloriosa aí ele volta para os dias dele quando o povo não estava enxergando também sendo um retrato dos dias do novo testamento quando os judeus estariam também endurecidos e também sendo um retrato dos judeus na grande tribulação ainda endurecidos não vendo a mão de Deus aí ele fala mortos não tornarão a viver sombras não ressuscitam por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória mortos não tornarão a viver sombras não ressuscitam aqui onde aparece a palavra sombras no hebraico é refaíns então aqui está dizendo desse tipo de um grupo de refaíns que não irão ressuscitar quem são esses? são aqueles que Davi já tinha profetizado no salmo 58 eles não voltarão a versão septuaginta fala não tragas de volta os gigantes na nossa fala sombras no hebraico fala refaíns ao ler o versículo 14 então os refaíns não ressuscitarão ao ler o salmo 58 parece que os refaíns não ressuscitarão mas vamos continuar lendo né quando Isaia está descrevendo o tempo do milênio aí ele volta para os dias dele de dureza de Israel que ao mesmo tempo é uma figura de Israel nos dias da dureza dos judeus de Israel e dos judeus nos dias dele dureza dos judeus nos dias do Senhor Jesus e dureza do povo judeu israelita também nos dias da grande tribulação só que veja que ele sempre está seguindo nessa lógica ele vai no milênio nas profecias lá naquele dia aí volta para os dias dele mostrando como que está diferente o tempo dele aí de repente ele prossegue dos dias dele para os dias de Cristo de quem os dias dele é só uma figura e de quem ele mesmo também é uma figura só do Senhor Jesus porque ele é aquele que foi enviado a falar a salvação mas ele é só uma figura do Senhor Jesus como verdadeiro que foi enviado a trazer salvação então aí agora ele vai para os dias de Cristo que eram iguais aos dias dele na nação de Israel vai para os dias da grande tribulação e depois de falar da grande tribulação ele fala da hora da ressurreição ele fala da hora da ressurreição e depois de falar da hora da ressurreição o versículo 15 já mostra que Deus favoreceu de novo a terra de Israel de novo ele volta a tocar no milênio está vendo então ele estava no milênio e voltou para os dias dele dos dias dele ele passou para os dias de Cristo para os dias da grande tribulação da ressurreição e voltou para o milênio de novo quando Deus mais uma vez restaurou a condição da nação de Israel só que nesse íntere que ele está descrevendo o tempo já que é que precede ao reino milenar que é a ressurreição ele diz de um grupo que não vai ressuscitar quem é esse grupo que não vai ressuscitar quando Deus estiver para ressuscitar os justos porque quando Deus se voltar para Israel e tornar Israel o reino do Messias no milênio os justos terão que ter ressuscitados mas antes de falar que Deus aumentou o povo e se tornou glorificado como ele fala no 15 aqui já é o milênio novamente por isso irmãos que ao ler Isaías a gente tem que ter essa visão como diz o irmão Beron ele se move em três pontos como um cilindro ele fica dando voltas rebobinando os dias dele os dias do Senhor Jesus na terra os dias da grande tribulação que também estão associados à mesma dureza dos judeus nos dias de Cristo e o milênio esses três pontos ele fica girando em torno disso ele já voltou para os dias dele no versículo 11 depois de descrever toda a glória do milênio até o versículo 10 ele voltou para os dias dele que eram tão diferentes por causa da dureza do povo essa mesma dureza permaneceu até os dias de Cristo onde outros senhores dominaram sobre os judeus os romanos no caso foi até os dias da grande tribulação onde também o anticristo vai estar dominando sobre eles porque esse é o período de incredulidade do povo judeu chegou no versículo 14 no término da grande tribulação na hora da ressurreição daqueles que deverão viver novamente para a inauguração do milênio e aí ele fala de um grupo que não vai ressuscitar os refaíns e aí no versículo 15 ele já toca de novo no milênio ele já fala de novo do milênio tu senhor aumentaste o povo aumentaste o povo e tem sido glorificado a todos os confins da terra dilataste e agora fazendo uma digressão ele fala no senhor na angústia te buscaram vindo sobre eles a tua correção derramaram as suas orações aqui está falando do período que eles vão se converter onde eles estavam em angústia debaixo da perseguição do anticristo o senhor fez bem por eles no versículo 15 aí Isaías explica que esse bem que o senhor fez foi algo que veio depois da correção que eles sofreram a correção que eles sofreram está narrada no versículo 15 aliás no versículo 16 senhor na angústia te buscaram vindo sobre eles a tua correção derramaram as suas orações como a mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar a luz se contorce e dá gritos nas suas dores assim fomos nós na tua presença ó senhor concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto mas o que demos a luz foi vento está falando aqui da condição dos judeus daquele povo terreno na sua dureza que todos os esforços dele foram vãos eles por si mesmos separados de cristo nunca conseguiram trazer nenhuma salvação verdadeira nem para eles e nem para o mundo tudo que eles produziram durante o tempo de incredulidade e dureza foi vento foi labor 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 e sofrimento como paulo fala zelo por deus sem entendimento rejeitando a justiça de deus procurando estabelecer a sua só concederam só conceberam dores né assim fomos nós na tua presença ó senhor concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto mas o que demos a luz foi vento não trouxemos a terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo aí ele fala novamente da ressurreição ele já tinha falado do 14 aí ele faz uma digressão né ele chega até o 15 no milênio e aí no 16 ao 18 ele faz uma digressão para mostrar porque que o povo é estava sendo disciplinado por deus e agora no 19 ele menciona de novo a ressurreição mas agora olha como é que ele fala os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque teu orvalho a deus será como orvalho de vida e a terra dará luz os seus mortos a tradução da bíblia de jerusalém fala dará luz sombras mas o hebraico fala dará luz os refaínios os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão a terra dará luz os refaínios então está dizendo que por um lado Isaías e os santos vencedores veterotestamentários ressuscitariam depois do período de sofrimento que os judeus passariam então aqui de novo no versículo 19 ele está voltando para a inauguração do milênio que é quando realmente os vencedores do antigo testamento vão ressuscitar vão ressuscitar para a inauguração do milênio mas não só os vencedores vão ressuscitar assim como nós vimos nos áudios aí em cima que os anjos que estavam presos no tártaro muitos deles serão libertos e restituídos no dia da festa da festa verdadeira assim como o copeiro chefe foi restituído no dia da festa de faraó os anjos que estão presos no tártaro mas que receberam a mensagem do evangelho e foram zoificados vivificados segundo Deus vão ser libertos e restituídos assim também alguns refaíns diferentes que não concordarem ser maus viverão e também ressuscitarão porque irmãos isso é o que o irmão Gino conclui a carne do Senhor Jesus que ele assumiu quando assumiu a natureza humana assumiu também essa parte humana deles e se nessa parte humana deles eles não concordarem ser maus eles tem que provavelmente ter recebido uma chance porque se até os anjos que pecaram por só se terem misturado com a raça humana receber a mesma misericórdia que vem sobre os homens sendo colocados no tártaro e depois sendo visitados com mensagem do evangelho e tiveram seus destinos alterados os que creram apesar de ainda estarem encarcerados mas já tiveram os destinos mudados até o dia do juízo até o dia da festa onde serão restituídos por que que a prole deles não poderia os que não concordaram em ser como são e tem registros de alguns que não concordaram em ser assim tanto a bíblia mostra isso no caso dos gibionitas que eu já citei aí acima o caso glorioso dos gibionitas como a história mostra também então Isaías e os santos ressuscitarão para a inauguração do milênio mas naquele dia quando tudo isso acontecer depois de Israel ter sido disciplinado no período do anticristo e quando chegar a hora da ressurreição também a terra dará luz aos refaíns então alguns refaíns ressuscitarão eu não digo todos mas pelo menos os que não quiseram porque a obra de Cristo inclui aquele aspecto humano que ele assumiu ele não assume anjos mas ele assume a natureza humana e se esses participaram de natureza humana ao serem misturados e não concordarem em ser como nasceram com certeza eles teriam uma chance tá então aqui responde-se essa pergunta dos infantes vamos voltar aqui lá para a pergunta lá em cima é a respeito dos infantes então o que que aconteceu com eles né esses que Deus viu que não tinham chance foram mortos e os espíritos deles vagam como demônios e serão condenados mas nem todos foram mortos porque por exemplo os gibionitas eram de uma raça dessa e foram poupados e porque se apegaram a Deus receberam perdão mas os que foram mortos eram os que Deus sabia que pertencem ao grupo do salmo 58 ao grupo de Isaías 26 versículo 14 e há outros versículos que falam desses refaíns não tendo misericórdia porque Deus viu que eles não mudarão e os que Deus mandou matar sem dar nenhuma chance foi os que ele viu que não teriam mudança tá na conquista da terra porque se por exemplo no caso dos gibionitas Deus não sabia que os gibionitas estavam enganando Josué por que que a hora que os gibionitas chegaram disfarçados Deus não interviu em sonho por meio de um anjo e falou não aceite o conceito dos gibionitas não porque eles são traidores e são descendentes dos lifelins por que que Deus não proibiu porque Deus viu que apesar de eles estarem fazendo aquilo de uma forma trapaceira ou seja a forma que eles usaram foi errada foi em trapaça mas o coração era de serem poupados porque eles queriam viver nem que fosse para ser servos dos servos de Deus então por causa disso o senhor não somente permitiu que a coisa acontecesse mas ainda em graça salvou muitos dos gibionitas para estarem diante dele e quando eles se desenvolveram na casa dos recabitas e guitanos Deus fez uma aliança com eles pelo amor que eles dedicaram a família real de Davi e a descendência do Messias Deus fez um pacto com eles portanto aonde quer que haja algo humano e que se apegue a Deus algo que honre a Deus e que o ame ele está pronto para salvar mesmo a família de Biondita descendente de um povo híbrido foi honrada e salva dessa forma essa pergunta que fala dos consagrados aos deuses moloques queimados passados pelo fogo pelos pais irmão o senhor Jesus disse eu vou responder isso a partir de dois versículos ele disse que das crianças é o reino dos céus e quando o filho de Davi que nasceu o primeiro filho dele com Batecebla lá do Tério nasceu e o senhor recolheu o filho e Deus tem direito de recolher em disciplina aqueles que ele julga que devem ser recolhidos lembrando que isso não causa nenhum problema porque se essa criança foi recolhida como diz Salomão muitas vezes é mais feliz o aborto que nem nasceu do que o homem que nasce para ver tantos trabalhos fadigas e dores debaixo do sol então se Deus o recolheu sabendo que Deus é amoroso justo e correto e nele está a plenitude da bênção e da alegria essa criança do outro lado que no caso o filho de Davi que acabou de nascer e já teve que ser recolhido ou mesmo no caso de um aborto também tanto o caso do aborto como dos bebês que morrem muito cedo eles são levados para o paraíso como que eu sei disso porque Davi fala assim quando ele está jejuando pela criança enquanto tem chance dela viver aí o senhor recolhe e ele pede para trazer comida aí os servos dele ficam ué o que está acontecendo quando ela vivia você estava jejuando agora que é a hora do luto você vai comer ué pois então quando ela estava viva eu tinha chance de que ela poderia estar junto comigo o senhor poderia ter de misericórdia e poupá-la agora que ela foi recolhida aí o que ele diz eu irei até ela onde ela está mas ela não tornará a mim ora Davi disse que ele iria encontrar novamente a criança quando ele fosse ter ela agora para onde Davi foi quando ele morreu ele foi paraíso se ele diz que encontrar a criança é porque ele sabia tanto ele sabia né como o senhor Jesus deixa claro que as crianças por causa da inocência tem direito a conhecerem e a tomarem parte no reino de Deus mesmo porque amados irmãos ela não teve chance de fazer o bem ou o mal nem de endurecer o coração para Deus é fato que toda criança quando nasce apesar de já ter a natureza caída nelas elas não tiveram chance de expressar essa natureza nem de endurecer o coração para Deus o coração ainda está aberto tenro receptivo a luz então é praticamente certo que essas crianças humanas quando morrem quando partem no pós vida imediatamente ao contemplar a luz de um anjo de um ser celestial ou da glória de Deus imediatamente são atraídas por essa glória e por isso ao receberem a chance de conhecerem do outro lado a glória de Deus sem dúvida nenhuma elas creem de forma imediata e assim entram para o paraíso e para a espera da vida eterna e isso é o que acontecia com essas crianças inocentes sacrificadas no fogo Deus disse que esses atos pesavam no coração deles que ele nunca ordenou fazer isso e que ele julgaria o povo de Israel por terem matado seus filhos a Moloch porque tão caro é para Deus as crianças que de forma clara na Bíblia de forma clara o Senhor Jesus deixa claro que elas têm anjos à disposição delas assistindo a face do Pai para que qualquer ordem de Deus a respeito dela seja cumprido com mais estrito rigor tamanha a consideração e o amor de Deus pelas crianças inocentes tamanho é que ele tamanho é verdade isso que ele fala que se nós não recebermos o reino como uma criança jamais entraremos nele então é muito claro ele diz que delas é o reino e diz que nós temos que nos tornar como elas o como elas é o aspecto espiritual que eu tenho que ser como elas eu não posso me tornar uma criança mas eu tenho que ser como elas agora ele fala que delas é o reino e que eu para entrar tenho que me tornar como elas é muito interessante isso eu tenho que ter aquelas virtudes de sensibilidade receptividade a verdade singeleza pureza e abertura a Deus como as crianças tem e portanto eu não consigo imaginar nenhuma criança que morrendo e chegando do outro lado contemplando qualquer coisa do divino do sagrado não seja imediatamente atraída e cativada por aquilo é só quando o homem cresce e as teias do pecado começam a enredar endurecer e perverter o seu coração em dureza que ele se afasta da luz de Deus mas como a criança como a criança é certo de que ao morrerem aqui elas tem garantia com o mestre lá do outro lado do outro lado